O grupo Almas no Teatro nasceu em 2013, em setembro de 2013, dentro desta casa, na Arta. Nasceu primeiro como oficina, teve um processo de maturação durante alguns meses e posteriormente foi lançado um reto aos atores para escreverem textos do que é que seria para eles a felicidade. Foram escritos esses textos, depois fez-se uma junção dos textos e juntou-se a loda ao pão do Pablo Neruda e a casa do Vinícius Moraes e saiu esta peça chamada O Pão, que estreou em Abril de 2014. O teatro é um dos elementos queridos aqui da taberna, mas estão mais atividades na calha para poderem vir a ser também acomodadas aqui no espaço. E pronto, continuamos teimosamente a tentar levar este barco por diante.